Funcionando, então é isso que importa Vamos lá, do lado esquerdo a gente tá vendo O time da Ultimate Legion, do lado direito Da Ace Zone Alliance, Morgana E Trash sendo banidos, cara Os primeiros bans focados aí Nos suportes, Mitofi, Morgana tá Muito forte com o escudo negro e A ligação das trevas, e o Trash Também, não precisa nem falar nada, né, tem aquele Kit super poderoso, então os dois times Focando esse primeiro ban aí, nos suportes Pois é, então tô focando Aí na bot lane, nesse começo De bans, né, fecharam dois suportes Dois suportes bem fortes nesse começo, né Estão tirando algumas opções de suporte Vamos ver o que tem pra frente Agora, ficaram, ainda fica Bastante suportes pra poder ser Jogados, né, depende aí do Pique de cada um pra ver o que acontece Vamos lá Kha'Zix, Leblanc Outros bans aí, safe Digamos assim, Kha'Zix mesmo nerfado Ele continua muito, muito forte Pelo que eu vi ali, estão planejando Mais um nerf em cima do Kha'Zix Aí sim, aí vai alejar Mas, por enquanto, ele Continua muito forte, cara E tá OP Brown sendo banido também ali O Brown que tá monstro, velho O Brown tá muito monstro Também estão planejando o nerf pra ele Mas, por enquanto, tem que ser nerfado E tá lá, então O último nerf ali em cima do Jax Ficou... Ficaram alguns campeões abertos aí Interessantes A Lulu é um deles E aço tá aberto Vamos ver como é que vai ficar aí, Mito E como suporte Então, ela é um pick aí que vai pra qualquer coisa Então, vamos ver o que vai acontecer aí O pessoal já pica a Lulu Só que daí deixa aberto Todas essas posições aí que ela pode ocupar E, dependendo aí do time adversário Ele já espera aquela Lulu ali pra poder Sei lá, talvez Organizar ali Colocar a Lulu no lugar melhor aí Pra ela poder jogar É... Vamos ver, então A Lulu ali Vamos ver se vai mid, se vai suporte Se vai top O Iaço, a gente tinha comentado Que tava aberto Então, foi selecionado o Iaço ali Pelo time desse zone Junto com o Lee Sin Então, vamos ter aquele Lee Sin na jungle O Lee Sin que é sempre muito poderoso Um campeão capaz de fazer um counter jungle Muito, muito forte Tem um early game Estompador, digamos assim E vamos ver como é que ele vai fazer aí O time desse zone alliance Como é que ele vai trabalhar com esse Lee Sin É sempre importante fazer um early game forte, né É interessante É que eles já fecharam também o Lee Sin Pra fazer o combo com o Iaço, né Ele tem o chute lá da Ultimate Que dá o combo com o Iaço Com a sua Ultimate também Então, já fecharam o primeiro combo aí Vamos ver se vocês vão tentar buscar mais combos aí Pra melhorar a eficiência do Iaço Ou vocês vão deixar aí essa dupla Lee Sin e Iaço Vamos lá Leona sendo cogitada ali pro suporte Uma V pra jungle Vamos ver como é que vai ficar E ficou isso mesmo, cara Na real, com Morgana e Trash sendo banidos Leona fica um pick muito forte pra jungle A Karma seria... Pra jungle, pra suporte A Karma seria uma outra opção E talvez seja até uma escolha da galera da ex-zone Você tem Zyra, você tem Nami São outros picks interessantes Vamos ver o que eles vão selecionar E uma V pra jungle A V troca muito bem contra o Lee Sin aí no early game Então é uma boa escolha É, exatamente É uma boa escolha aí É um campeão muito forte pra fazer aquela aproximação Pra fazer aquele start nas teamfights E eles escolheram a Leona justamente porque já baniram a Morgana Então já tiraram a opção aí mais forte de counter da Leona Que é a Morgana E assim fica livre pra eles pegarem esse campeão aí Que é muito forte naquela... Principalmente na teamfight ali Quando tem que fazer um ultimate e tal Coisa do gênero E segura muito o time adversário da stun Então é um campeão aí bem perigoso E ó, a bot lane tá fechada ali pra ex-zone, cara Vai ser um Lucian com aquela Nami A gente vinha comentando que era uma das opções, né E tá lá Resolveu pegar a Nami pro time desse zone Vai fazer essa dupla aí na bot Ficou faltando ali, Mitofi, ou top ou mid pro time desse zone Porque o Yasuo, ele serve pra jogar ou top ou mid, né Então vamos dar uma olhada ali O que que vai ser o escolhido Top do time da Ultimate Legion já tá escolhido É uma Shivana E a Leona vai ter o par de Graves ali pra bot lane É, exatamente Vamos ver aí como vai trabalhar a Leona e Graves na lane Graves é bem forte na lane aí Tem um burst bem forte nas suas habilidades Depois na teamfight ele dá uma Ele é um ad carry padrão assim, normal e tal Não tem um escape tão forte assim Faz mais ou menos o mesmo trabalho que o Lucian Na teamfight Porém o Lucian tem a força da passiva dele aí Que complica um pouco mais a situação Mas a dupla na bot lane ali talvez seja bem forte ali Vamos ver como vai ser Eu acho que o que vai definir ali a bot lane é a aproximação dos junglers Que eu acho que é o que vai fazer a diferença ali Porque na composição aí, dentro da bot lane São dois campeões bem parecidos Vamos ficar ligado nesse último pick Então a pergunta interessante do Lucas ali, cara No chat Eu gosto muito de interagir com a galera do chat E eu achei bem interessante a pergunta ali do Lucas Ele tá perguntando assim Por que tem que banir personagens? Eu acho assim, Lucas Tem dois motivos principais pra banir os personagens O primeiro motivo é Alguns personagens que no metagame estão muito fortes Então os times acabam optando por banir ele E você não arriscar que o time adversário pegue E acaba fazendo um snowball muito grande Ficando muito forte Então esse é um primeiro motivo Mas um outro motivo que eu acho muito importante E eu acho que é decisivo É a questão das estratégias, cara Muitas vezes os times Muitas vezes não Os times tem uma estratégia em mente Tem uma seleção de campeões Uma seleção de composição Para os seus times em mente E alguns campeões São counter dessa estratégia Então você Bane esse campeão Para que você possa desenvolver a sua estratégia Com mais tranquilidade Isso é muito importante No decorrer do jogo A gente nota muito isso Você tava falando da Morgana, por exemplo A Morgana Como suporte Com as habilidades que ela tem Ela pode anular bastante ali O confronto Na botlane Então é importante você banir ela Dependendo do que você quer fazer É só um pequeno exemplo aí Para explicar É, exatamente Se por exemplo Aparecesse uma botlane adversária Com Leona e Varus Só a presença da Morgana ali Anularia os dois Anularia o stand da Leona O ultimate dela Junto com o ultimate do Varus Então anulava tudo Então tem esse detalhe aí Do tipo de composição também Para favorecer alguma jogada ali Alguma coisa a mais E vamos ver Tem mais uma coisa que o Darkal falou ali Que é importante também Eu não mencionei Quando você conhece o time adversário Você sabe que o jogador é muito forte Com um ou outro campeão Então você tira o personagem principal dele ali Da partida E E você pode Favorecer o seu time em relação a isso É, exatamente Mas tem uma coisa interessante ali Grunthar Que a gente esqueceu de mencionar Diga lá Vamos ver ali como vai ser Quem que vai top Quem que vai mid Do time da Ace Zone ali Com dois campeões É que eu não lembro direito Qual que é a posição deles Mas acho que o Marf vai no mid Então ele vai com uma Kayle no mid E o Yasuo no top Eu não lembro direito na real Para ser sincero Pode ser Pode ser Uma coisa que a gente É legal de falar Eu acho que é importante É O Tommy Está indo de teleport Quem quer da Ace Zone Que vai no top Não tem teleport Então eu tenho que ficar muito ligado Porque Tem sido uma tendência muito grande O top de teleport E ele é capaz de se juntar Uma teamfight Chegar de repente Ou chegar para Disputar um dragão Chegar num gank Ou fazer um split push E depois voltar Para chegar no time Na hora da teamfight Então Esse teleport Pode fazer muita diferença O time da Ace Zone Não vai ter esse follow up No teleport Lá do top Cara Então Vamos ficar ligado Em como isso vai interferir Durante o jogo É, exatamente Esse teleport Ele funciona mais Como aquela Ressalva Se está ganhando a lane Se está ganhando o top Se está folgado Por exemplo Os dois top laners Levaram Uma torre do outro A primeira torre Então não tem muito mais O que ficar lá A questão é que Esse teleport Favorece muito Split push Então você vai chegar ali Por exemplo O top laner Vai poder fazer split push A vontade E usar esse TP Esse teleport Toda vez que Tiver uma ameaça De teamfight Ou algo do gênero Até para estartar Resolve o teleport Então Vamos ver como vai ser O uso desse teleport Só que eu acho Que também é importante Que o Tommy Esteja ganhando a lane Para poder usar esse teleport Senão ele acaba Inutilizando Esse teleport Perfeito O Metru está confirmando Ali O O O Marf é mid O M0 O M0 é Top Então vai ser Yasu top E uma Kail mid Confirmado aí Beleza É porque eu pensei No seguinte Kail tem aquele Early game bem fraco Então Precisa Talvez A melhor opção Seria o mid E também O O Masro Deu um Deu um toquezinho Ali Porque ele colocou TP lá E resolveu tirar Depois Perfeito Do lado esquerdo Ultimate Legend Do lado direito Esse zone Acertando aí o placar O jogo já vai começar Show de bola Vamos que vamos Cara Está carregando Mitofi É nóis Vamos ver E É importante Dar uma olhada Nas composições Também Como que eles vão Trabalhar com isso Daí A questão É que No time Da S-Zone Eles tem Um Yasu E tem dois campeões Para combater Com ele A Nami Com a Ultimate Com a Bolha Também No caso E o Lee Sin Com a Ultimate Também Perfeito Ah Eu esqueci Uma coisa Muito importante Vou mostrar Aqui o banner Dos times Véio O banner Dos times Aqui Passar para a galera Primeiro Da Ultimate Legend Está aí O banner Deles Mostrando Jogadores Mostrando Facebook Maiores Informações A gente faz Questão De divulgar Isso Daí Para Exaltar Os times Que é Esse o objetivo Do campeonato Ah é Mazero o nome do maluco Obrigado Red Hunter Obrigado Cara Mazero Beleza Então está aí O time da Ultimate Legend Ultimate Legend Que vem lutando Para chegar No Tier 2 Tier 1 Do competitivo Eu acho isso Muito importante Eles vêm fazendo Um trabalho Muito legal Tem vários parceiros Os moleques Se dedicam Para caramba Muito importante A gente dar Essa moral Para eles Fico muito feliz Em ter essa oportunidade De ajudar os caras E agora aqui O time da Ace Zone Alliance Está aí Os moleques Show de bola Vai ser um jogão Vai ser um jogão Meu amigo Pois é Vamos lá Vamos que vamos Rapaz Troca aqui Vamos ora Já iniciou Oh meu Deus Está lá Aquele pause maroto Deixa eu Ajeitar aqui Os campeões Na tela Para a gente poder Não ter Demoras Sem delongas Beleza Tudo certinho Do lado esquerdo Da tela A gente tem o time Da Ultimate Legend Jogando de azul Com o Yauts O Ser Napon Velins E Tome Mitofi É o time aí Da Ultimate Legend Do lado esquerdo Azul É Do lado direito No canto vermelho Do mapa O time da Ace Zone Alliance Com o Neon Art Dinami O Tini De Lissin O Mazero De Yasuo O Joe De Lucian E o Marf De Kale Perfeito Perfeito Vamos lá Só esperando Esse pause Vazado Queria fazer um agradecimento A galera Da O Z Games Goiânia O pessoal do Z Games Goiânia Apoiando A stream do Tio Gruntar Daqui a pouco faz um ano Que eles estão apoiando a gente Muito obrigado Se você é de Goiânia Não pode perder No Goiânia Shopping A loja da Z Games Goiânia A loja muito maneira Vai lá Manda um abraço Para o Luiz Manda um abraço Para o Renan Trabalham lá E fazem esse trabalho Junto com a gente aqui Muito obrigado A galera do Z Games Goiânia Valeu Pois é velho A próxima chamada Que eu vou fazer no Twitter É Gruntar e Mitofi Narrando a final Aqui do Ultimate Legend Gruntar e de Goleira Beleza Vamos lá Valeu Tuca Obrigado pela força A movimentação Tranquila Mitofi A galera do Ultimate Legend Está aqui embaixo Deixam algumas sentinelas Vamos ver se a gente vai tentar Fazer uma invasão São 4 jogadores Na real O Velins ficou ali Com a Lulu pelo mid Mas o pessoal Vem avançando aqui Pela lane Vamos ficar ligado Então pelo Rio Dá aquela conferida Se estão sendo vistos ou não E eles querem fazer Aquela marotagem De pegar o AD Carry E o suporte Quando eles Saírem do Azul Mitofi Se o Lucian E a Nami Vierem aqui por dentro do Rio Eles podem passar Por certos problemas Exatamente Vamos ver aí Como que vai ser O pessoal Da ex-zone Resolveu começar Ali naquele head Aparentemente E tem uma bela chance De eles pegarem O AD Carry Suporte de bobeira Ali Lembrando pra galera Que a gente tem O delay normal Do League of Legends Em 3 minutos Então não tem nenhuma chance De eles estarem vendo a stream Ou se estiverem vendo a stream Não adianta nada Então Vamos ficar ligado Será que aquele sim Vai tentar alguma coisa Em cima do azul Do time da Ultimate Legend Porque começando pelo head Ali pode acontecer alguma coisa Olha a movimentação Não vão se encontrar ali não O time da Ultimate Legend De repente vai tentar Roubar esse azul aqui É exatamente isso que vai acontecer Eles vão roubar esse azul A galera desse zone Não tem visão Eles não tem visão Disso aqui não Não sabem que isso está acontecendo Enquanto isso o Tini Fazendo ali o vermelho E vamos ver se ele vai partir Direto pro azul do adversário Se ele não fizer isso Ele pode até passar Por certos problemas Exatamente Ele vai demorar pra ver Se caso ele não Não tentar fazer o roubo E se ele não ver Essa Essa barotagem aí Vai ficar complicada a situação Ele vai perder muito tempo ali E vai perder provavelmente o buff O segundo buff Mas olha só O Mazero Indo pra cima do Tommy Já gastou um incendiário O Tommy tomou muito dano Vai usar aquela poçãozinha marota Mas quase Quase foi solado ali No top pelo Mazero Cara Exatamente Olha lá a movimentação Do Tini ali Pra tentar talvez Fazer aquele dive level 2 Será? Eu ia falar Esse dive level 2 É meio complicado né Cara Tem que tomar cuidado Tá chegando aqui o Tini Então vai ver o azul Mas já rola aquela movimentação O Vellins tá por ali Acaba de jogar uma sentinela Então tá vendo Que o Tini tá tentando roubar Vamos ver essa aproximação Pode dar uma teta Logo no início do jogo Na disputa desse azul O Marf acompanhou Então o Vellins Fica meio sem ter o que fazer Também acompanhou O Mazero E como tava meio na alma Tava uma situação difícil O Tommy Ele não pôde acompanhar E tá lá Roubo do azul O que vai zerar Digamos assim Essa jungle Já que ele teve o azul roubado Mas olha ali o mid Vem tomando dano Vellins Ele busca a proteção da torre Vai ficar por isso mesmo Pois é Então vamos ver Como que vai ser né Ainda tá Meio parado aí Apesar de Aquela troca Numa top lane né Esse roubo do buff Vamos ver como que vai ser A continuação do jogo Aparentemente O pessoal aí Vai esperar um pouco aí Pra resolver fazer Com os ganks né Vamos ver como que vai Rolar os ganks Cara ali no top Tá uma troca sinistra Meu amigo Porque o Tommy Tomou muita pancada No início da partida Agora ele devolveu A surra Yauts já foi pra cima Ligação ali Prisão aquática Pegou em cima do Cé Então não teve follow up Pra sequência Pra agressividade Do Yauts ali Boa jogada do Neon Conseguindo aquela Prisão aquática E dando a segurada No ímpeto do Cé É Vamos ver agora Como que vai ser né O pessoal ali Tá de olho Naqueles jungles Vamos ver agora Napon ali passou Foi visto Pelo Marf E eles tão se movimentando Ali Vamos ver A aproximação agora Do Tini ali Na bot lane Lá vem o Tini O Cé tomou bastante dano Tem que ver se ele vai acertar A onda sônica Vem chegando por aqui O Sagat Meu amigo Mas não vai efetivar Esse gank Vai ter que sair fora Dali Fica na lane Mas já tá voltando base Não deve conseguir Muita coisa não Não foi dessa vez Exatamente Ele foi visto ali Pela ward Então acabou Ficando complicado Ele se aproximar E arriscar um gank Agora é no mid O Marf Busca a proteção da torre Acabou não acertando O quebra-cofre O Napon Então o Marf Consegue sair É difícil fazer o gank Sem pegar aquele Quebra-cofre Mas O Napon Vai sendo agressivo E vai tentando fazer Um counter jungle Aproveitando que O jogador Tini Tava lá no bot Então ele vai aproveitar ali Levar aqueles espectros O Tini vem chegando por aqui Mas o Napon Vai sair Sem maiores problemas Rouba aquela XP Maroto Exatamente Vamos ver agora Como vai ser O problema é que os junglers Vão se encontrar ali E olha só Level 4 Contra level 3 Velhinhos desceu também O Tini vai buscar a proteção ali Vaza Vai ficar por isso mesmo O lance é que o Tini Não tá conseguindo farmar muito bem E tem que tomar muito cuidado Ali no bot Tá rolando aquela troca De novo A prisão aquática Pega em cima do céu O Neon Vem fazendo esse trabalho Muito, muito Bom É dito É sabido É um skill shot difícil De acertar A prisão aquática O Neon foi fazendo O seu trabalho Muito bem Ali no bot lane E olha o Yautos Sendo agressivo De novo Neon tá com a vida Muito baixa É obrigado a flechar O Joe fica por ali Distribuindo tiro Na cara do seu adversário Vai ficar por isso mesmo De novo A troca de dano Aí Mitofi Não dá em nada Mas tá muito agressivo Esse bot aí Essa dupla Exatamente Eles tem que ser agressivos Estão com duas composições Bem parecidas de jogo Então Mesmo assim A Leona A prisão aquática Tem ali Sua equivalência Então é interessante Até o level 6 Eles são Campeões muito parecidos Na sua Forma de trocadana Bom Vamos dar uma olhada Dar uma passada Naquele farm Mitofi É sempre uma tendência No top tá Equilibrado 36 a 38 No mid Tem uma certa vantagem Pro Velins Com a Lulu Tá 43 a 35 E no bot O jogador Joe 49 a 44 Então mais ou menos Equilibrado também Aqui o Mazero Tá saindo O top pra cima dele O Tommy O Mazero busca a proteção Da torre Já devolve o furacão Na cara ali do Tommy O Tommy é obrigado A recuar Deu bastante dano O Mazero ainda não pegou O level 6 Então o Tommy agressivou Na hora pra cima dele Pra tentar aproveitar Essa vantagem inicial Exatamente Vamos ver como que vai ser Ali na top lane A questão é que o Yasuo Até o primeiro item Que seria o Zelo E depois a A lâmina de Static É um pouco complicada Essa troca no começo Principalmente próximo Do level 6 Vamos ver como que vai ser Ele precisa daquele primeiro item Pra poder Ser bem efetivo No começo do jogo Bom Os buffs Da jungle Estão começando a aparecer E olha o que a galera Do Ultimate Legend Fez aqui rapaz Roubaram o azul De novo Roubaram o azul De novo E a gente sabe Que a Kayle Precisa desse azul Pra ser mais efetivo Ali na lane E vem chegando E vem chegando aqui Pra gankar No bot Vamos ver O Jones Tá por ali Vai direto Em cima Do Neon Pega o First Blood Linda aproximação Do Napon Rapaz First Blood Pro time Botar pra correr Botar ordem na casa Ulta pra cima do Maf Que é teletransformado Acaba morrendo Double kill Pro Velins E linda jogada Do Ultimate Legend Impediu o roubo do azul Chegou todo mundo Por ali Acabou com a brincadeira Na jungle Naquele posicionamento E faz um Double Pro Velins Cara Muito Muito importante No jogo Quis falar Polimorfe Nossa Não saiu de jeito nenhum Na hora da narração Pois é Mas vamos ver aqui Como foi Foi uma Bela aproximação Usou muito bem A ult E o Polimorfe Pra poder anular A Ultimate Da Kayle Não sei se foi usada Anteriormente Mas Tinha sido usada Anteriormente Em cima do Do time É Mas fez um belo Tava vendido ali Exatamente Então Foi uma Bela jogada Pegaram Com o rabinho Entre as pernas E O Tini Tava tentando Salvar um pouquinho A situação Que ficou No azul dele Porque ele Segunda vez Que ele perde Aquele azul E o Ultimate Legend Vem fazendo isso De forma bastante Consistente Pra tirar o azul Da Kayle Muito forte Isso E O jogo em time Que eu acho que é muito importante É uma coisa que você Só consegue com treinamento Você ter o time Jogando ali Como um As one Então isso é muito importante Essa aproximação dos jogadores 3x0 pro Ultimate Legend Começa a abrir Uma vantagem Nesse jogo Ainda não tem nada decidido Mas Começa a ter uma certa vantagem Nesse jogo O time do Ultimate Legend Exatamente Eles tem uma vantagem Bem grande Da aproximação do Napon Realmente Com a Ultimate Da V Nesse Nesse level 6 Depois do level 6 Começa com A força Do time da Ultimate Legend É um pouquinho maior Vamos ver Como vai ser A partir Do decorrer da partida Porque A questão é que Na teamfight O time da E-Sizone Tem uma força bem grande Também com Os combos aí Que eles podem colocar No Yasuo Como por exemplo Out da Nami Out do Lissin E Também a Ultimate Da Kayle Que pode dar o sustento É necessário Pra ele sair vivo É cara Sem contar que Ele tem campeões Que são extremamente fortes No late game Essa Kayle Fica monstro No late game O Lucian Também é um campeão Que cresce demais Ele tá sendo focado Por ali Linda prisão aquática Olha a onda Pegando e jogando A galera pro alto O Cé E o Yots São obrigados a recuar Boa jogada Da galera Da galera da E-Sizone Pra dar uma ameaçada Em cima do Ultimate Legion Ali pelo bot E O pessoal se defendeu bem Mas olha só O desconto Tini chegou Pra dar uma ajuda Ele O Tabicuda Em cima do Cé Que é eliminado Vem chegando O Napon Pra cima do Neo Art É obrigado a flechar O time da E-Sizone Se reposiciona E garante Pra si A primeira kill Do jogo Pra eles 3x1 O time da E-Sizone Com essa aproximação Do Tini E a kill Fica pro Joe Fica pro Lúcia Muito importante Você alimentar Aí o seu AD Carry Exatamente Vamos ver aí Essa troca foi muito boa Pro time da E-Sizone Agora Eles precisavam aí Dessa segurada Se fosse o contrário Por exemplo O time da Ultimate Tinha aí bastante espaço Pra fazer aquele dragão Então foi uma bela jogada Perfeito Perfeito meu caro Vamos acompanhar Tommy começa A se destacar ali No top A gente sabe Que ele é um Excelente jogador Ele já começa A farmar bastante Vai passando Na frente Do Mazeiro Vamos ficar ligado Como é que vai ficar Esse Dragonzord Aí do Tommy Cara Porque Tem uma característica Muito forte Aí o jogador Em se destacar O time da Ultimate Legend Começa a tirar as sentinelas E priorizar o posicionamento Pra poder ter visão E tirar a visão Do adversário Daquele dragão O dragão começa a ser Um objetivo Importante Nesse momento do jogo Você vê que a galera Da Ultimate Legend Tá por ali E farejando sangue Na água Pra poder fazer esse dragão Mas tinha sentinelas Passaram por cima Da sentinela Então estão sendo vistos A galera desse zone Tá esperta Pra esse posicionamento E eles vão lá Pra roubar o azul Não querem deixar esse azul Pra Kale De jeito nenhum Belíssimo trabalho Do Ultimate Legend Anulando então A Kale Em sentido de que Não vai ter o azul Mas olha a onda É jogada por ali O Yachts Tá tomando bastante dano Meu Warts Precisa sair Mas não tem como escapar O Cepega a kill Tá muito forte Esse Ultimate Do jogador Graves Consegue garantir a kill E vamos ver se eles vão partir Pro dragão Cara Pode meter Um 5 contra 4 aqui Vamos ver Tá descendo ali O Tommy E ele tem teleporte Exatamente Vamos ver como vai ser A briga pelo dragão A questão é que esse teleporte Vai precisar ser usado O Mazel tá por ali Mas Não, não rolou não Se movimentou mal O time da Ultimate Legend Acabou saindo Eles não queriam entregar Mas vem chegando o teleporte O Tommy vai aparecer por ali Eles querem forçar Essa teamfight Fica por ali Eu acho que não vai ter Muito follow up Você vê que o time desse zone Já tá se reposicionando Eles levaram meio que de graça Esse dragão Pra tentar trazer ele de volta Pro jogo Pra recuperar um pouquinho A desvantagem que eles tinham Exatamente Tinha alguns campeões ali Do time da Ultimate Um pouco sem vida ali Realmente talvez uma troca ali Uma teamfight No dragão Não seria tão interessante Pra eles Porém eles perderam o dragão E isso conta muito aí Agora Já que o time da esse zone Consegue dar uma alcançada No time da Ultimate Legend Em questão de gold Vamos ficar ligados Eles estão mil atrás O que não é nada decisivo Tem mais kills O time da Ultimate Legend Eles tem um farm melhor Tanto no top Quanto no mid Mas eles estão Com menos farm no bot Olha só Já que ele tá com O azul sendo roubado Eles resolveram dessa vez Ir com todo mundo ali Pra pegar O azul também E finalmente O Marf vai pegar Um azulzinho Vamos ver como é que ele Vai se comportar agora Como é que ele vai Performar Com esse azul no mid A gente sabe que A Kayle vai ficar Muito mais forte E muito mais agressiva Podendo spamar aí As suas skills Com esse azul agora Belo trabalho também Da esse zone Encalterar Essa tentativa Da Ultimate Legend Deixar a Kayle Sem o azul É exatamente O time da Ultimate Legend Tá fazendo um belo trabalho Ali Sabendo o tempo certo Do blue ali Pra poder anular ele Porém agora Com o time da esse zone Pegou ali o blue deles Vamos ver como vai ser A continuação aí A Kayle com o azul Muito forte Olha só o mazeiro Tomou o ultimate Um, dois O Tommy Voa pra cima dele Vai com o Dragonzord Pega a kill Agora a galera Do Ultimate Legend Vai forçar Essa torre no top Que não tem condições De ficar em pé Meu amigo Já era Já era Esse top Do time da esse zone A primeira torre a cair Tá lá Foi-se essa torre O time da Ultimate Legend Consegue esse primeiro objetivo E a kill lá no top É, isso daí é muito importante Pro jogador Tommy Como ele tá com O TP ali Pra Chivana Tendo essa vantagem Na top lane Ele já pode ficar Um pouco mais sossegado Pra poder usar esse TP Sem o perigo Sem o risco De ele perder a torre Muito fácil Cara, e olha só Olha a movimentação Porque levaram duas torres Deu mole aí A galera desse zone Subestimou o poder Depois do Napon E do Tommy Agora eles vêm tentando Pegar alguém Napon tomou bastante dano Que facada ali No Napon Maluco Furacão passou no meio Dos dois Acabou não pegando em ninguém O Tommy Fica um pouco pra trás Mazero Parte na perseguição O Mafo tá bem ali atrás O Tommy vai buscando A proteção da torre Mas é o Tado Obrigado a flechar São dois em cima dele Vamos pro dive Vem chegando aqui o Napon Mas não tem o que fazer O time desse zone Consegue pegar aquela kill No top Mas olha só o que custou Mais uma torre no mid É, exatamente Eu acho que custou bastante Essa torre no mid Não foi uma troca muito legal Mas mesmo assim Deu pra gente conferir O poder que a Kayle dá Pra um dive Por exemplo Com ultimate O Yasuo ficou muito forte Receberam essa ultimate Pôde dar um dive sossegado Galera desse zone Vai tentar descontar Aqui no bot Só que o Tine tomou muito dano Linda ult do Yachts O Neon tomou bastante dano também Usa o curar Vem chegando o Velins A onda não pega Graças ao Flash O Neon Tá tomando bastante dano Galera foca em cima dele Escudo do Lissin Velins ulta Joga todo mundo pro alto O Joe agora É o focado Sobrou pra ele E quem pega a kill É o Yachts Cara Sobrou pro Joe Não conseguiram levar a torre no bote Perderam mais um membro 6x2 em kills E olha o Mazzeiro no top Passando o perrengue Joga pro alto o Tommy Ele vai ter que escapar por ali Consegue sair o Mazzeiro Graças à mobilidade do Yasuo Vamos ver Eles descontaram uma torre Porém O time da Ultimate Legion Tá muito forte Tá muito na frente Tá começando a ficar complicada a situação Principalmente por essas torres Não tanto em gold Mas essas torres Dão uma abertura bem grande Pro movimento do time adversário Quer dizer Do time da Ultimate Legion Naquela jungle Então pode ser complicado Porque a jungle do top Pode ficar meio arriscada Principalmente quando o time Da Ultimate Legion Começar a colocar visão Ali em cima dessa jungle Bom Vamos ficar ligado aqui Vamos ver como é que Vai ser o posicionamento Dos times A galera da Ultimate Legion Levou duas torres top E uma torre mid A tendência É que eles se movimentem Pra levar essa torre no bote E o Joe já é outado A galera parte pra cima E o Otz Não conseguiu acertar Aquela lâmina ali E acabou não tendo Follow up então A galera segura De novo o azul nasceu E tá aquela disputa Frenética por ele Só que dessa vez O time falou Não, 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 não Agora é minha vez Vaza daqui Sai que esse azul é meu Pois é É muito importante Segurar esse azul Mesmo que seja no jungle Porque A invasão ali A A chegada ali no blue É muito complicado Vamos ver agora Como que vai ser O dragão tá quase voltando Ali O pessoal tá Esperto ali Com aquele dragão Vamos ver Vamos ficar ligado No azul Do time do Ultimate Legend Também Porque agora Eles não conseguiram roubar Vamos ver Se o pessoal De esse zone Vai tentar novamente Entregar o azul Pra que o do Marf Eles fizeram isso Na partida passada Tava com sangue nos olhos Falaram Ah não Vocês roubaram o nosso Vou roubar o de vocês também Vamos ver se eles vão fazer A mesma coisa nesse momento Os dois times estão lutando Aí Pra manter a visão do jogo E pra tirar a visão do adversário A gente vê os jogadores Frenéticos aí Removendo as sentinevas adversárias E olha o Yautos Foi de novo pra frente Não teve follow up Joga a cortina de fumaça Pra poder dar uma segurada E vamos ver essa movimentação Porque o time da Ultimate Legend Tava ameaçando Forçar o mid Só que a galera desse zone Tá vindo aqui No posicionamento do dragão E parece que vai ter Uma brincadeira por aqui O Sérgio já tomando bastante dano Aqui no mid É o Mazero Que tá sofrendo O dragão já voa pra cima dele Ultimate da Kay Mantenha o Mazero vivo É untado também ali O jogador Napon Tome vem chegando Fazendo a linha de frente Tancando tudo e todos O Cé conseguiu matar Ali embaixo o Neon E consegue pegar Mais uma kill também O Velin São duas kills Pro time do Ultimate Legend Que vai levar Esse dragão de graça Descontando então O segundo dragão Eles tinham perdido o primeiro E agora eles fazem aí O segundo dragão Depois pegar duas kills Num posicionamento Que deixou o time desse zone Totalmente separado Exatamente Acabou que a bot lane Do time desse zone Ficou numa posição complicada Talvez eles tivessem esperando O time conseguisse Pelo menos afastar O time adversário Pra poder chegar A bot lane Mas não ocorreu isso aí Como o time da Ultimate Ganhou A team fight Complicou aquele posicionamento Pra eles E principalmente agora Que eles conseguiram Levar a torre da bot também E foi-se mais uma torre Exatamente Mais uma torre ali Quarta torre do jogo Pro time do Ultimate Legend Que vem fazendo uma partida Muito consistente A gente vinha falando Daquele azul Olha onde tá lá O Velins Resolveu ele mesmo fazer Falou Deixa comigo Que eu vou fazer esse azul aqui Rapaz Não precisa de ajuda de ninguém Deixa comigo Eu faço esse azul Não vou me entregar pra Kayle De jeito nenhum Não vou bobear com esse azul Por muito tempo Vai dar de cara Com o Mazero ali Mas ele vai buscar A proteção da torre Só dar uma seguradinha Nesse push aqui O Mazero tentando empurrar Um pouquinho a lane Mas não vai ter tanto sucesso O Velins segurando E depois disso ele pode até voltar à base Pra recuperar a mana Recuperar a vida Fazer suas compras Ele tem ali Quase 2k de ouro na mão Mitof E vai voltar à base agora Vamos ver Já tem o Grau Profano Fechado E acaba de fechar O Rabadon Meu velho Rabadon então Maroto Pra Lulu ali Do Velins É Isso daí vai dar um poder Grande aí pra Lulu Agora né Ela vai ter bastante dano AP Pra poder distribuir No adversário Vamos ver como que eles vão usar A Kayle Pela build comum E principalmente Que a build Que o Marth Tá fazendo Vai demorar um pouco ainda Pra ele conseguir Principalmente porque Ele tá um pouquinho atrás Em gold Não tem muito como O time da Decisone Precisa correr atrás Um pouco dessas torres Pra tentar aliviar Um pouco essa pressão Que agora A partir de agora Uns 2, 3 minutos Eles vão começar A ter muita pressão E as torres aí Vão acabar caindo Por causa disso Aí com a última derrubada Do bot ali Abre o caminho Pro time da Ultimate Legend Tentar forçar o mid Né Mito Filho É o caminho mais curto Até a base do adversário E forçando esse mid Eles começam a ter Um papel muito forte Na jungle O adversário Você começa a controlar O mapa De maneira muito eficiente Pode ser o próximo objetivo Na movimentação Do time da Ultimate Legend Eles Não tem dragão Por um bom tempo Agora vamos ver Se vai ter o engage Não pegou ali a lâmina A galera vai recuando Na real Tá lá em cima O Tommy Mas ele tem o portal O teleporte Desculpa Pra poder chegar No grande teamfight A galera da Decisone Se posiciona Pra defender o mid E vamos ver Qual vai ser o follow up Das jogadas aí Como é que eles vão Rotacionar Os campeões É exatamente Vamos ver aí Como que tem que fazer O time da Decisone Tem uma teamfight Bem forte Eles podem tentar Abusar disso daí Vamos ver como vai ser Agora a briga aí Tá intensa Olha o Yautos Tomando bastante dano É uma leona Ele aguenta demais As pancadas Passou a onda O Yautos Consegue sair fora Não pegou nada Nada em cima dele Duas Ultimates Pra cima dele Que não tiveram sucesso Agora o time da Decisone Ficando uma posição Um pouco mais complicada Pra lutar Meu cara Vamos ver Eles vão recuando Olha onde tá o Tommy Meu amigo Enfiando a porrada Naquela torre lá Do inibidor Velho Ele deixa o time inteiro Lutando ali no mid Ele tem o teleporte Caso seja necessário E ele vai fazendo Esse split push Com muita qualidade Levando muita coisa Por ali O Joe já tomou Bastante dano O Cé Já ultou pra cima Tommy lá no top Consegue derrubar a torre Objetivo concluído Meu cara Inibidor lá do top Já tá pelado Já não tem mais defesa Meu cara Tá numa situação Difícil o time da Decisone Sem conseguir controlar As suas lanes É exatamente Esse teleporte Dá essa segurança Pra esse split push Força com que o time Adversário aí Tente lutar E mesmo assim Se eles conseguirem Um bom start Boa luta Tem o TP Pra poder voltar Pra team fight Agora sem aquela torre ali Vai ficar muito mais Pressionado ali Aquela top lane Já que tá com o inibidor ali O inibidor pelado ali Não tem muito o que fazer Num split push Ou numa puxada ali Bem forte Pode ser que caia o inibidor E complique ainda mais a situação É E se a gente vinha falando De movimentação E da opção de você levar o mid Agora com aquele inibidor aberto O time da Ultimate Legend Provavelmente vai se posicionar Vai se movimentar Pra derrubar aquele inibidor É sempre mais fácil Você não precisa dar um dive Você só precisa chegar ali Forçar uma team fight Sem ter a torre Dando tiro na tua cabeça Então ou o time da Decisone luta Ou eles perdem o inibidor E com a vantagem que o Ultimate Legend tem É claro que eles vão tentar forçar essa team fight É, exatamente Eles tem uma team fight muito forte também Tem a Ultimate da Vi Tem a Ultimate da Leona aí Com o Yachts Então eles estão bem fortes Pra essa team fight Além do que eles tem um follow-up da Lulu E tem um engage aí também Bem complicado aí Com o Chivana e Vi Mas vamos ver ali O time da Ultimate Tá puxando aquele barão Falando em cal Falando em movimentação O barão tá sendo feito Mazero deu a cara por ali O Yachts já voou em cima dele O Napon também Galera foi pra cima O Ultimate da Kayle Deixando o Mazero vivo Passou a onda O Mazero ainda tá vivo Ele consegue lutar Finalmente Ele é eliminado O time da Ultimate Legend Colou todo por aqui Vamos ver o que vai acontecer O Cé tomou muito dano O Tini Mete uma bicuda Na cara do Napon Fica aí no meio de dois Ali o Joe E é eliminado Vixe Maria Caiu todo mundo Que nem mocha Com a galera da Decisone Só sobrou O Tini vivo Meu caro E ele vai recuando Com a vida Bastante limitada Por ali O time da Ultimate Legend Direto Direto No libidor Que não tem defesa Team Fight Deu muito Muito boa Pra galera da Ultimate Legend Deram aquela iniciação Em cima do Mazero Que ainda ficou Muito tempo vivo Mas depois disso Desandou total Mitofi Quatro jogadores eliminados Pois é O pessoal da Ultimate Legend Iniciou aquele barão Mas a questão é que não era barão Era cilada O pessoal entrou ali Acabou pegando o Mazero Desprevenido Tinha guarda suficiente O pessoal da Ultimate Legend Esqueceu aquele barão E foi pra Team Fight Conseguiu ganhar Uma bela Team Fight E com isso A diferença de ouro Chega aí a 8k 8k Inibidor do top derrubado O barão ainda está vivo O dragão também O time da Ultimate Legend Se movimenta por ali O Yautos está ali Mas é esse zone É que deve ficar Com esse dragão aí Mitofi O pessoal deu back Esse zone está chegando Pra fazer Vai fazer muito rápido Nesse momento do jogo já É A ver se o Napon Vai tentar roubar Alguma graça Mas é melhor não O jogo está bem Não precisa Entregar kill de bobeira Não precisa arriscar Tanto assim É Não tentar nada Muito diferente não É Aquele dragão ali Faz uma certa diferença No gold Mas não faz diferença No mapa Então Tem que Não é o objetivo principal Do jogo Eles precisam Na verdade Forçar ali E levar as outras torres Pra poder ganhar o game Então É muito mais interessante Eles segurarem Essa Talvez uma Kill a menos Pra poder Na verdade Levar aí O resto Das torres E poder Concluir o jogo E vamos ver Toma bastante dano Não tem uma zero Como trocar Ele joga o furacão Ulta Não deu nem perto Do dano Que ele achou que ia dar Vai sendo focado O voo do dragão Pra cima dele Pegando a kill O time do Ultimate Legend Se posiciona Rotaciona aqui pro bot Vão levar mais uma torre Sétima torre Pra eles no jogo A situação Pro time Desse homem Tá muito difícil É Eles não tão Encaixando aí Mais O seu jogo Eles tinham Eles tem uma teamfight Muito boa Mas eles estão muito atrás Na questão E a questão É que também Nossa Estourou a teamfight Tenta segurar O que pode ali O jogador Neon Caiu mais uma torre O time do Ultimate Legend Vem com tudo Pra derrubar Outro inibidor Seria o segundo Do jogo pra eles Já ultou por ali O jogador Foi pra cima Com tudo A situação se complica Vênix pega mais uma kill Ele tá implacável O Tini também É eliminado A kill dessa vez Fica pro Napon Só tem uma torre Defendendo o Nexus Só dois jogadores A torre vai cair O Mazero fica por ali Escapa por muito Muito pouco O Nexus tá pelado O Mazero faz o que pode Tenta se reposicionar O time do Ultimate Legend Quer matar o jogo Fica todo mundo baixo Mas não tem jeito É GG A vitória do Ultimate Legend